Chegamos ao final do guerra, chegou o momento de resolver tudo, a hora de descobrirmos quem vai ser o grande vencedor aqui. E bom senhores, eu tenho coisas a fazer. Hoje pra me tornar um cara mais forte, obviamente eu precisaria de utilizar algumas coisas que me deixariam mais fortes. Como por exemplo, eu já tenho uma delas que é o tentáculo do Muzan, só que no corpo do Tanjiro, né? Mas eu preciso de deixar essa minha nitirinha um pouco mais forte. Pra fazer isso eu tenho que derrotar o máximo de Onis possível e ter batalhas muito boas. Porque assim a lâmina carmesim da minha nitirinha vai subindo o efeito conforme eu for ativando a minha Demon Mark. Entendeu? Basicamente isso aí. Então eu teria de derrotar, eu teria de limpar no caso, né? Tudo que eu ver pela frente. Cara, o lado positivo disso tudo é que tá chovendo. Já vai facilitar um pouco. Deixa eu ver, pra cá tem alguém já? Não. Eu tenho que achar ou Oni, forte, ou Slayer, forte, ou... É bom, Oni que eu digo forte, eu digo Lua, tá ligado? Eu tenho que achar ou Oni ou Slayer. Tem que ser bem... Ah, você conta como Slayer forte, né? Nem conta. Nossa, ele tomou só um. Vamos ver se tem mais pra cá. Tá, aqui tem Oni fraco. Bem fraco, por sinal, tá? Tipo, muito fraco mesmo. Bem fraquinho também. Slayer fraco. Cara, eu tenho que achar tipo um Lua, tá ligado? Um negócio assim. Nessa pegada. Só que tá complicado pra spawnar, né? Eu já tinha que achar tipo um Lua superior, no caso. Nem inferior pode ser. Ah, aqui, pô. Um superior. Boa. Cara, não é a primeira vez que eu acho ela não, cara. Já vi ela umas 500 vezes já, mano. Vamos lá, vai. Nossa, já tá sem vida, já? Caraca, eu tô bem mais forte agora, creio eu. Pô, é porque a batalha com o Truski vai ser muito complicada. É tipo assim, eu tô achando que a batalha com o Truski vai ser mais complicada do que a batalha contra o cara que tem o nível de força do Muzan, que é o raio. Bom, eu tenho que achar mais Oni forte, mais Lua superior ou Slayer. Ó, Nezuko! Ó, Nezuko! Verdade! Hã, valeu, Nezuko. Foi mal por fazer isso com você, mas obrigado. O bom da Nezuko é que literalmente ela já dá o encantamento de Lâmina Carmesim por conta do sangue dela, tá ligado? Então já deu uma aumentadinha, já deu pra dar mais forte. Não pensa. Se é tipo assim, eu acho que ele não pensa que ele pode, né? Tipo, não vai nem me acertar, papo reto. Uma hora até ele vai sair dessa merda, hein? Enquanto sair desses ouvintes eu não gosto. Mano, é um bom que ele não consegue me acertar nada por conta da marca. Eu picoto tudo antes de chegar, véi. Seu Nibu. Ah, tá, tá aqui. Nossa, sério? Que nem pra isso aqui eu não sufocar? Pô, não funciona nem quanto aqui, turma. Não funciona comigo. Já era? Já era. Tá na última forma dele, GG. Agora é só derrotar. Ah, eu derrotei já? Caraca, foi rápido. Cara, eu falei que eu fiquei mais forte. Foi bem rápido, mano. Foi tipo, ultra-buster rápido. Muito rápido. Opa! Uma boa aqui, hein? Um lua? Caraca, mesmo que o... Acabou com o meu reginho até agora e não voltou ainda. Cara, um lua não fizer o primeiro racha. O racha... Nossa, acabou já. O... O pilar da pedra, mano. Caraca, ele dormiu muito rápido. Cara, minha lâmina deve estar bem mais forte do que o normal já. Você acha que é um problema, cara? Eu te mato à vontade, véi. Pra mim não... Nossa, já tá com a marca ativa já. Morreu. Easy. Cara, eu tô muito forte. Eu tô muito forte. Papo reto. Eu tô muito forte. Caraca, chega um pouco, por favor. Cara, agora tudo que eu preciso de fazer... Ah, não. Vaza. É literalmente reencantar essa minha espada aqui. Tá ligado? Reutilizar a marca e reencantar ela. Que é o que eu vou fazer agora. Que é o que eu vou fazer agora. Aparentemente deu certo. A lâmina da minha espada tá encantada. E ela pegou lâmina carmesim 5. Bom, ela deu também uma... Tipo assim, deu uma... Como que eu... Não é regenerada? Eu acho que é regenerada. É, deu uma regenerada na espada até. Eu queria testar mais... Ah, boa. Era isso que eu tava querendo, véi. Eu queria testar o dano agora contra o Oniforte. Tá, eu quero usar a décima terceira forma, irmão. Não é possível que eu não consiga mais usar a décima terceira forma. Vou testar no... Mano, se o Kokushibo sobreviver... Se ele... Falar a verdade, se ele não sobreviver é que tá absurdamente forte. Se ele sobreviver, ok. Tipo, vamos ver com quanto... Como ele vai ficar. Pô, não acertou quase nada também, né? E foi troca. Acertou quase... Ah, nossa. Duas farminhas que acertou, arrancou isso? Deixou ele cagado? Caraca! Três formas que acertou, deixou ele assim? Ô, louco! Será que mata mesmo? Cara, por enquanto tá bem... Tipo, tá bom. Mas eu acho que não tão bom, tá ligado? Nossa, tá dando muito dano. Esquece, matou. Tá dando muito dano. Caraca, matou muito, velho. Cacete, tá dando muito dano. Tá dando muito dano. É, porque antes eu tava respirando ao certo, mas agora respirou. Olha isso. Dá muito dano, mano. Nossa, tá muito forte. Vamos ver se vai sobreviver durante muito tempo. Cara, o foda é que não tá indo algumas formas. Eu tô usando, mas não tá indo. Bom, ele tá bem vivo ainda. Não deu tanto... Nossa, peraí, ele tava me vivo do cacete. Ele tava muito morto já, eu não sabia. Vamos ver se vai sobrar pra esse aqui do tambor. Caraca, matou ele numa só. Pô, a lâmina carmesinha ajuda muito, velho. Bom, acho que é isso, né? Tipo assim, eu tenho isso aqui pra batalhar contra o Uski e isso aqui pra batalhar contra alguém que seja Oni. Contra Oni isso aqui vai muito bem. Isso aqui já vai melhor contra o Uski, por exemplo. E agora que eu volto pra desafiar ele, eu praticamente sou um Muzan, né? Na verdade, eu sou o Tanjiro, o rei dos demônios. É absurdo. Vamos lá. Última batalha. Eu sei que você tá aqui dentro. Então. Final do guerra, última batalha. Você é considerado um Muzan. Há bastante tempo você me vê, né? Pode vir, pô. Eu deixo você. Pode passar. Passa aí. Eita, foi mal. Passa aí. Puta, pô. Você tem problema com porta, mano? Aí, pronto. Não é difícil. Essa casa aqui é nova, né? Então. Ah, inclusive eu vim aqui antes e peguei uns sangues que você tinha deixado. Obrigado. Não tem problema não. Eu fui lá formar uns sangues. Formar uns sangues. É, pra você não tem problema, mas tudo bem, já que tu disse. Porque eu consegui um pack com isso aí mais suave. Já que você acha que não tem problema nenhum. Fui dar uma farmada, né? Aqui, ó. Deu uma Slayer aí. Ah, você tá me dando isso? É, ué. Demorou, você tá ligado? Mas você sabe pra que eu vim aqui, né? Tô sabendo. Você quer me matar? É, eu vim pra te matar. É, eu vim pra te matar. E aí, você tá me dando isso aqui? Você tá confiante ou você já tá aceitando a morte? Assim, não vai fazer diferença pela quantidade que eu tenho. Então, se você ganhar, você ganha uns brindes. Demorou. Se eu ganhar, não muda nada. É, se eu ganhar, eu vou pegar o que você tem, né? Ó, legal. Exato. Tudo isso encantado? É, eu falei por muito tempo. Cacete. Poxa, você vai usar esse bagulho aí? Isso te dá efeito? Eu ganhei. Fico todo invisível só. É, então. Isso que eu ia pensar, porque isso aí é de um lua, né? Bom, quando eu quiser, então, amigão. Contra você, eu vou usar em tirinho. 3, 1, 2, 3. Caraca, ele tá com poder até doar a casa. Ah, ele tá se burstando. Errou. Agora ele tá morto. Se eu acertar dessa na terceira, ele tá morto. Não, é só uma questão de justiça. Eu tô equilibrado. Ele tem tudo. Então, é... Legal contribuir. Caraca, ele tem tudo, ele tem tudo. Ele tem literalmente outros poderes, mano. Ele tá bebendo sangue, mano. Mas, opa. Nossa, ele tá agenhando com sangue, mano. Ele tá cortando meu regen desse merda. Oxi. Caraca, ele tem todos os poderes de cada Oni, mano. Calma aí. Pronto, agora vai brincar aqui. Ele é muito forte, velho. Tá, beleza. Realmente você é bem forte. Eu sou. Sim, deu a perceber. Foguinho. Foguinho da casa. Nossa senhora. Tá. Estilo do Gil. Ele é forte pro bicho, mano. Ele cortou meu regen com o quê? Oxi, com o quê ele cortou meu regen? Tá, meu regen voltou agora. Mano, eu queria saber que merda é esse que ele tenta ver. Cara, ele tá cortando meu regen com a Nintirim do... Como que a Nintirim dele tá encantada, mano? Essa Nintirim me encanta. Como que ele consegue encantar essa Nintirim? Cara, ele tá cortando meu regen com a Nintirim do... Do Kokushibo, mano. E o pior é a Nintirim do Kokushibo do... Da Lua, velho. E dele Oni. Como que ele tá conseguindo fazer isso? Cara, alguém, por favor, me fala como que faz isso. Porque essa aí é a Nintirim mais roubada que existe, tá? Ele tem uma Nintirim que corta o regen e é muito roubado, velho. Cacete, é muito roubado mesmo. Mas essa batalha vai ser no detalhe. Cacete. Se ele tá... Cara, eu pensei que o... Agora eu tô meio confuso de quem vai tá mais forte. Se é ele ou se é o Usky, tá? Porque... Eu não sabia que ele tinha uma Nintirim... Eu não sabia que ele tinha essa Nintirim com isso. Que é um pouco improvável, tá ligado? Uma Nintirim da Lua pra cortar coisa de Oni, velho. Esse merda tava confiante pra cacete. Pô, errou. Mano, o resto dele não me dá dano. Ele só me dá dano com a Nintirim. Por quê? Porque eu sou Oni e essa Nintirim tem o... Tem a lâmina. Meu Deus, ele dropou? Cacete, ele dropou? Nossa, isso aqui... Nossa senhora, essa Nintirim é muito forte. Cacete, essa Nintirim dele é muito forte. Nossa. Agora eu mato ele muito suave. Mano, o principal bagulho que você tinha pra me dar dano, você perdeu, né? Você dropou. Valeu. Eu dropei a minha espada. Você vai ver agora o dano que ela dá. Relaxa, pô. Nossa. Ela tá bem forte, né? Tá forte pra cacete. Não só ela, né? Eu juntei cinco efeitos na minha build pra aumentar esse. Mano, eu não sei como você colocou a lâmina carmesim nela. Isso sim. Isso que me surpreende. O lado positivo é, agora você não vai cortar mais meu regen, porque você perdeu ela. Não dá do pacotivo no caso, mas eu tenho outra lâmina vinha. Mas essa daí também tem lâmina carmesim, essa outra lâmina que você tem? Tem, é porque ela é do Zenit, é fácil de colocar. Meu Deus do céu, velho. Caraca, a Musã é roubada de forte, né? Tipo, na verdade não o Musã, mas o que ele tem é roubada de forte, né? Pegou efeito? Não. Ah, então. Mas agora vai pegar. Cara, pior que eu tenho que acertar ele em cheio. Olha, tem duas coisas batendo contra mim, papo reto. Matei! Não, matei o Hashira. Putz, mano. Pensei que eu tinha matado esse merda, velho. Ah, mas agora ele tá bem danificado sem essa espada dele. O foda é sanguinho que ele tá bebendo. Mas tá difícil pra caramba. Droga. Mano, tá difícil pra caramba mesmo, papo reto. Era uma vez. Morreu. Tá, calma, ele falou era uma vez. Morreu! Nossa, ele falou era uma vez, ele falou era uma vez, eu percebi que ele tava low life. Cacetada! Nossa Senhora! Que batalha longa, pai! Oh, olha isso aqui. Mano, afiação 5, Lâmina Carmezim. A Nintrim dele era mais forte que a minha, velho. Oh, a Nintrim dele eu acho que é a que eu usaria contra um Slayer, tá? A Nintrim dele é perfeita pra usar contra Slayer. Se eu ver que não tá funcionando, eu uso a do... Eu uso a do Yorichi, tá ligado? Que tá com o Lâmina Carmezim 5. Mas a dele é perfeita pro Slayer, velho. Nossa, ridículo de forte. Ridículo de forte isso aqui. Mas não sei se tá tão forte quanto eu penso que tá, não. Porque até agora o Yorichi tá vivo. O Obanai tá vivo, né? Nessa aqui, com tudo isso aqui que eu tivesse usado com a do Sol, já era pra ter morrido. Morreu. É, pior que essa forma aqui é muito forte. A gente só vai descobrir isso aqui agora numa batalha. Eu tenho que ir atrás do Uski. O Uski, no caso, é o último que falta pra derrotar. Só que o Uski vai ser o problema maior. Assim como o Raio tava cortando o meu Regen, o Uski vai fazer a mesma coisa. Então, assim, é uma batalha em que eu não vou ter o Regen... Eu não vou ter aquela vantagem que o Oni tem, tá ligado? Que é a vantagem do Regen. Mas eu vou ter um dano muito alto por conta de tirinha que eu ganhei do Raio, velho. Essa de tirinha é muito roubada. Ela é simplesmente muito roubada. Parece que chegou o momento, né, Uski? Opa. É. Bom, você tava aí construindo legal, mas... Chegou o momento da nossa batalha, irmão. Desculpa, tem que dizer isso. Ah, queria terminar, né? Fazer uma surpresa. Não tava difícil. Entendi a sua construção aqui do frango. É, fazer uns fogos de artifício, mas nem deu tempo. Tinha que fazer uns fogos de artifício ainda. Ah, tá. Bom, uma pena, né, mano? Enfim. Daqui saiu o vencedor, né? É. Porque o Raio já foi, eu derrotei o Raio. Peguei algo bem interessante por derrotar ele, inclusive. Que aparentemente ele fez uma tirinha tão boa quanto a sua, velho. Só que ele fez com a da Lua. Ah, entendi. Absurdo. Bom, vamos nessa. Um, dois, três. Valendo. Onde ele foi parar? Ah, tá, tá ali. Gostou da estratégia? Gostei. Calma aí. Cadê o Diolite? Pronto, aqui. Décima terceira. Ele tá usando a décima terceira forma. Nossa, mas dá muito dano isso aqui em Oni, tá? Nossa, dá muito dano mesmo em Oni. Bem, eu vou usar a minha mais forte. Caraca, sem regen é sacanagem. Calma aí. Eu tive que correr um pouco do Usk, não tá dando. Papo reto. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu corri pra dar regen na minha vida, velho. Porque ele tá dando... Quando eu tomo a décima terceira, eu tô tomando, sei lá, papo de duas hotbar por tapa, mano. É muita coisa. Tipo, muita coisa. O... Bom, pelo menos o Muzan, né? Ele dava muito dano, mas não era, tipo assim, esse dano absurdo. O Usk eu sei que é mais frágil. Então é mais fácil de derrotar. Porém, desse jeito aí tá foda, mano. A não ser que eu acerte nele, eu pare de usar nele isso aqui e começo a usar nele a própria forma, tá ligado? Da Lua, velho. Que eu acho que é o GG a se fazer. Usar a própria forma da Lua nele é o... Acho que é o jeito certo de ir, velho. Porque a da Lua ataca de longe, então eu não preciso chegar próximo dele. É isso, então. Tem que ir sem gerar. Cara, é literalmente isso. Ela ataca com a da Lua, corre e ataca de novo. Porque a da Lua ataca ele pra longe, tá ligado? Nossa, se isso pega. Poxa, tá... Ah, bom. Tá tranquilo. Ah, agora ferrou. Se ele usar a décima... Quando ele usa a décima terceira é o problema que vem, tá ligado? Ele acertou só um pouquinho dela agora. Quando ele usa ela inteira é o grande problema, velho. O pior é que essa minha espada aqui tá muito forte. Nossa senhora! Cara, não é possível, velho. Cara, é muito dano, moleque. E acaba com o regen, cara. Se não fosse o bagulho de acabar com o regen, tava bem suave. Mas se eu conseguir o standar de novo... Entendi o seu. Pronto. Mano, é um tapa e uma hotbar. Nossa, 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 nossa! Nossa, nossa! Cacete, que merda resistente, mano! Mano, mano! Essa merda me dá dano também, velho. Cara, eu acho que eu vou apelar e vou usar do sol nele, velho. Mas só que eu acho que a do sol não dá tanto... Não sei se dá tanto dano no Slayer igual a da Lua tá dando aqui, velho. É que a da Lua ela tá boa no tapa, só que eu acho que o tapa com ele não tá... Meu regen voltou. Beleza, os dois usou a décima terceira. Os dois usou a décima terceira. Só muda que eu posso flodar uma outra coisa. Os dois usou a décima terceira. Foi isso mesmo. Caraca, mas eles têm tipo um bicho... Ah, não. Cortou meu regen de novo, mano. Nossa, o lixo é esse, velho. É um tapa, meu regen já dorme na hora. É horrível isso. De nojento isso. Mano, essa forma mal pega nele, eu acho. A décima terceira vindo de novo. Aí é o Zenith me atacando de um lado. Não, não é o Zenith não, velho. É Slayer. Matei todos já. Agora acertei. Cacete, agora acertei muito bem acertado ele, velho. Nossa, acertei ele muito bem acertado. Tá, eu não vou batalhar com a da Lua, que a da Lua tá sendo bosta. Ela tem mais dano, só que ela não tem mais dano na respirada, então não adianta muita coisa não. Boa. Mano, eu tenho que acertar a sequência inteira nele pra matar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, foi a última, então? Cacete, foi a última. Caraca, moleque. Mano, eu fiquei com quatro bichinhos esse aqui no restante, tá? Nossa, eu nunca fiquei tantas vezes numa batalha com o meu coração igual eu fiquei nessa. Cara, o Uski, tanto o Uski quanto o Raio. Para dar de um Uski mais o Raio, pelo que eu vi agora, o Raio realmente não foi difícil. Ele tava com uma espada muito roubada. Mas o Uski, cara, ele ficou extremamente poderoso. Que bagulho absurdo. Mas, essa Nichirinha aqui deu uma salvada, né, cara? Pode falar o que for, mas a Nichirinha do Yorichi é foda. Olha só que eu tinha essa aqui, mano. Que tinha mais afiação. Lâmina Carmesin 4. Era tão forte quanto, velho. E ela não deu conta do Uski. E a Demon Art também não deu conta do Uski. O que deu conta dele foi literalmente a Nichirinha do Sol. É, realmente quando se fala que o Yorichi é o mais forte de Demon Slayer não é brincadeira. Ele é o mais forte disparado. É, realmente quando se fala que eu vou falar que eu falo aqui. Não é que eu falo. É, realmente quando se fala que eu falo ou não. É. 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 Obrigado.